De volta com a RN Acontece, e o nosso entrevistado hoje é o presidente do sindicato das empresas do setor energético do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Presidente, recentemente o sindicato emitiu uma nota, o senhor enquanto presidente, alertando para uma situação da refinaria Clara Camarão, que vai mudar de gerência ou de gestão, e isso poderá trazer sérios prejuízos ao Rio Grande do Norte. O que é exatamente, presidente? Inicialmente, o que correu nos corredores da Petrobras, e a gente obviamente acaba recebendo essas notícias de forma bem firme, mas de forma até certo ponto anônima, foi que no dia 1º de julho, portanto amanhã, se não me engano, amanhã, sexta-feira, seria o prazo fatal para uma transferência do ativo refinaria Clara Camarão para a exploração e produção. A exploração e produção é a área que produz petróleo, que explora, procura petróleo e que produz petróleo. Na época ficou conhecida como a área que fura poço, aquela coisa. O refino não, o refino é a área que recebe o petróleo e o transforma em produtos finais. Sair do refino e do abastecimento, agora chamada gás natural e refino, a área nova, significa sair dos planos de aprimoramento e de expansão das unidades de refino. Voltar à exploração e produção significa justamente congelar a refinaria Clara Camarão ou até começar a terminar suas operações. Mas, presidente, se isso ocorrer, o senhor sabe que a refinaria Clara Camarão era um dos diferenciais para o Rio Grande do Norte conquistar ou tentar conseguir o hub da Latam, já que seria oferecido uma espécie de incentivo para o querosene de aviação. Essa mudança pode trazer reflexos no hub? Pode, não imediatamente. É bom que se clarifique que a Petrobras não está fazendo um anúncio oficial e nem deverá fazer de terminar a operação da refinaria de uma hora para outra. O que eu estou dizendo é que haverá uma transferência de uma administração, de uma gerência especificamente voltada para desenvolver o refino nacional para uma gerência que, na verdade, produz petróleo. Então, no momento inicial, provavelmente a Petrobras vai garantir que a produção de que haver vai continuar. Não faz sentido nenhum descontinuá-la agora. Mas não há nenhuma garantia de que a refinaria continuará sendo refinaria. Pode ser que ela volte a ser simplesmente uma planta de querosene, uma planta de diesel, que se descontine o processo de processamento de gás. Eventualmente, todas essas coisas que foram integradas a partir de 2009 para transformar a refinaria Clarão Camarão e numa refinaria de fato, e isso aconteceu, foram obras que foram feitas, adaptações, integrações, eventualmente vão ser desintegradas e certamente não haverá aprimoramento nem expansão dessa unidade. Uma unidade que, diga-se de passagem, chegou agora à capacidade equivalente da refinaria de Manaus. Portanto, não é uma chaleira velha, como se dizia. É uma refinaria responsável, uma refinaria que, inclusive, durante três anos foi a refinaria mais produtiva, mais lucrativa do sistema Petrobras, mesmo sendo pequena, em 2009, 2010, 2011. Faltou força política do Rio Grande do Norte para permitir isso? Como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que, nesse caso, há uma discussão que tem que estar sempre aberta. Não sei se talvez tenha havido uma perda do contato com essa questão do acompanhamento, do planejamento energético, principalmente nesse setor. Nós vivemos uma decadência inexorável, já cantada em provas e versos no passado, do setor de petróleo no Rio Grande do Norte. Podemos revitalizá-lo, é importante pensar em formas de fazer isso. Há soluções para isso e passam, inclusive, pela continuidade da refinaria. Mas o fato é que a Petrobras está pensando numa solução, talvez lá financeira, para dar satisfações a essas questões de economia financeira e tal, que talvez não seja exatamente do tamanho que ela imagina, em termos de economia, e que certamente, em relação ao Rio Grande do Norte, prejudicará em muitos planos futuros. Priscila, vamos falar um pouco sobre a energia eólica. O potencial do Rio Grande do Norte, as pesquisas atestam que é gigantesco. A gente ainda não conseguiu explorar tudo, está longe. Mas ontem foi inaugurada uma usina, não foi isso? É, veja bem, o potencial já é uma realidade, né? A gente se acostumou a falar de potencial eólico do Rio Grande do Norte, mas hoje nós já somos o maior produtor de eólica brasileiro. No sábado passado, houve uma nota interessante, saiu oficialmente que o Nordeste foi suprido em quase a metade da sua demanda energética de todo o Nordeste, a partir de eólicas, e desta metade do Nordeste inteiro do sábado passado, foi um pico, claro, metade dessa metade é o Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte, que era um estado, você lembra, 2003, antes do planejamento energético ocorrer, antes de 2009, Secretaria de Energia, esses fatos que foram se somando, antes disso nós éramos geradores de zero, zero megawatts. Isso era ontem, na esquina aí, não estava tão longe. Então, em menos aí de sete, oito anos, nós saímos da condição de zero produtor para a condição de exportador e hoje até de um dos produtores principais da energia toda gerada no Nordeste. Ontem, uma empresa inaugurou um parque de 93 megawatts, mas é mais emblemático do que isso. Esta empresa já somou dois bilhões de reais investidos no Rio Grande do Norte. Infelizmente, não tivemos representante do governo lá. Na verdade, não se entende muito isso. Mas, enfim, não é uma crítica a governos específicos, não. O governo precisa cada vez mais se envolver nesses processos, mas não apenas com o interesse tributário, fiscal. Ele tem feito o trabalho de casa, o governo do Rio Grande do Norte propicia um bom ambiente, mas precisa talvez se envolver mais, porque agora vão começar outras fases. Fases de repotencialização dos parques, todos os parques que já existiam antes, daqui a cinco, seis anos vão começar a trocar de máquinas. Então, você vai ter um novo ciclo de obras, um novo ciclo de necessidade de apoio. As comunidades que têm sido beneficiadas, nem todas têm o mesmo tratamento, nem todas têm a mesma atenção. Então, algumas como essa, por exemplo, de Serra do Mel, foram muito beneficiadas. A interação foi muito boa. Enfim, estamos chegando a 3 gigawatts de potência instalada. É uma realidade, não é mais um potencial. E temos mais 2 gigawatts, que são 2 mil megawatts, em construção ou em contrato. Então, vamos chegar a 2020 com 5 gigawatts. Sabe o que é isso? Isso que representa o quê? Isso significa... Hoje, o que a gente já tem instalado significa tudo de eólica que está em toda a América do Sul, reunida sem o Brasil. O Rio Grande do Norte. Olha como isso é importante e é forte. Isso é importante. A refinaria é importante, porque senão nós vamos viver a vida inteira com essa história de como é que paga o servidor, as nossas penúrias. Penúrias são sempre as mesmas. Os empregos arranjados por políticos. Nós temos que sair desse ciclo. A gente só sai desse ciclo com esses novos ciclos econômicos prosperando. Então, a questão da refinaria é importante. Por coincidência, estamos tratando de duas coisas importantes. E a eólica também. Prestigiar esses dois setores, mesmo um sendo revitalização e o outro sendo uma novidade, é importantíssimo para a nossa vida do dia a dia. Nós vamos ter que passar a conviver com esse ciclo bem, recepcioná-lo bem e tirar proveito o melhor possível desse ciclo econômico. As linhas de transmissão, presidente. Por alguns anos, a linha de transmissão, a imprensa chegava a noticiar que tinha geração de energia, mas não havia a linha de transmissão. Esse fato foi superado? Sempre há uma intempere ou outra. Aconteceu em 2011, 2012, um gap realmente de atenção em relação a essa questão dos prazos da linha de transmissão. Houve um gap aqui também de atenção, de parte de nós locais, mas também houve da parte do governo federal. Então, houve um hiato. Coisas que eram para ficar prontas em 2011, para os parques de 2009, do Leão de 2009, não ficaram. Levaram mais um ano, um ano e meio para ficarem prontas. Hoje, eu diria que a situação está regularizada. A maior parte das linhas estão no prazo. Existem dois casos de uma empresa espanhola muito grande, que internacionalmente pediu concordata, que é a Bengoa, que estava construindo uma das linhas aqui do Nordeste, e uma outra de uma empresa brasileira que ganhou uma concessão e não cumpriu, não foi performar. Isso também são ossos do ofício. Num mar de 50 ou 60 concessões que se faça, vai ter sempre uma ou outra que vai falhar. E aí existem remédios para isso, multas, relicitações, enfim, essas soluções ocorrem. Nesse caso, no Rio Grande do Norte, hoje, você está com praticamente tudo em dia, em termos de infraestrutura. Presidente do Sindicato das Empresas do Setor Energético do Rio Grande do Norte, Jean-Paul Pratos, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Prazer. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Arrindo Acontece está ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, às 1h10 da tarde, aqui na Tela da Banda.